Aqui um bote que foi preparado para que policiais militares possam avançar aqui na região. Acredito que seja para ver se mais pessoas estão precisando de ajuda. Saíram já daqui algumas embarcações de voluntários, alguns residentes da zona sul de Porto Alegre, outros de Viamão, aqui na região metropolitana, que vieram se voluntariar. E eles percorreram várias ruas daqui, uma boa parte delas está submersa, está debaixo da água. E aqueles que estão ainda dentro de casa, eles não querem sair, pelo menos esse foi o relato repassado. Mas é aquela coisa, dependendo da situação e do agravamento, até mesmo das necessidades que vão surgindo, essas pessoas podem mudar de ideia. Por conta disso, existe essa mobilização. Vou ver se eu chego aqui, o pessoal da Brigada Militar, para saber para onde eles estão indo e o que eles buscam a partir de agora. Vamos ver. Tenente, por gentileza. Bom, acho que nós... Vocês estão indo para onde? Não, não querem falar. Tranquilo. Não tem...